Que eu sou apaixonado por você, disso você já sabe, mas que eu sou louco, barrido, eu sou assim doido de amores, perdidamente de encantos, de magia, ah o amor, esse meu amor, disso será que você sabia, que você meu bem, você é o meu obstinado destino, eu sei que entre nós a distância às vezes parece infinita, mas nada é impossível a força da imaginação e a magnitude desse nosso amor, porque quando queremos, quando buscamos, quando sonhamos com a paixão verdadeira, com o encanto, com a magia de um amor puro e sincero, ah vida minha, conseguimos transpor as barreiras e as dificuldades, todas elas, seja distante seja distância, seja comunicação, seja qualquer coisa, não importa, mas estaríamos nós juntinhos, se não fosse todo esse nosso desejo de amar, que, ah meu bem, prospera em meio a tantas dificuldades, estaríamos juntinhos mesmo, se não fosse as barreiras do caminho, mas eu mais uma vez confesso, que sou perdidamente apaixonado por você, por isso te quero toda assim, intensamente, arrebatadoramente, em todos os momentos, pois esse desejo brotou no nosso coração, meu bem, o desejo de amar e sermos amados, esse desejo visceral, de te chamar de meu amor, de minha doce donzela, de beber da água da fonte desse amor e viver eternamente, um conto de amor, de fadas, o conto do nosso amor, te amo tanto, sabia? Te amo tanto, minha princesa, jamais deixarei de dizer, com peito cheio de alegria, desse amor que, não se explica, se vive, se deixa viver, pois meu amor, esse amor por você, que trago em meu peito, esse amor será eternizado, e olha minha vida, pode ter certeza, que não há choradeira, não há nada, o que não se explica, a não ser essa minha mão estendida para você, para que possamos conciliar nossos passos, e nutrir esse amor, com um singelo abraço, um beijo, um carinho, um afago, um sussurro, no nosso ninho de amor, quem sabe eu ainda roube para você, para você, uma flor, no jardim do vizinho, e te dê, escondido, para que você encontre o caminho do meu coração, e se amoleça em meu colo, minha doce princesa, com você o mundo fica até mais seguro, o meu chão, se torna chão de verdade, eu não perco, eu te amo tanto, meu bem, mais do que tudo, e não há explicação viável para todo esse amor acolhedor, esse amor que nos escolheu, e que nos tantas vezes devolveu a vida, tornando-o fecundo o nosso beijo, e abrigando o nosso mundo, na palma de nossa mão, só para que você saiba, meu amor, onde o nosso amor estiver, ele prevalecerá, sim, pois, esse amor é único, e é verdadeiro, é um sentimento genuíno, meu bem, eu aqui, sendo teu menino, apaixonado que sou com você e meus pensamentos, quero que a minha voz ecoe em teu coração, sem nenhum lamento, e que você, minha vida, nesse instante saiba, que estou embriagado de amor, entorpecido nos sentimentos, apaixonado por você, apaixonado, só por você, você é meu vício, é meu tudo, e entorpece de fato meus sentidos, e esse nosso desejo visceral, quero direcionar todos os meus carinhos, somente a você, os sentimentos, os ensinamentos do amor, com a satisfação, por momentos assim, que viveremos enfim, cada dia mais, sim, meu amor, sou apaixonado, e nada no mundo, vai impedir, que eu diga, em seus ouvidos, o quanto te amo, querida, e por mais vezes, que eu possa dizer, que te amo, não serão suficientes, pois, quero viver, todos os momentos, e marcar, em teu coração, a minha tatuagem de amor, feito mágica, para que você entenda, que a minha missão, nessa vida, é te amar eternamente, pois sou assim, um louco apaixonado, fico até às vezes, demente, bobo, um bobo sonhador, louco sonhador, e não importa o que pensem, o fato apenas é este, que eu te amo, e sem você, não existo, se hoje eu vivo, é porque eu tenho, o seu olhar, que me encanta, seu beijo, ah, e a vontade e o desejo, que tá aqui, entalado na garganta, de te amar, sem medo, pois é, meu amor, esse é o meu grito de liberdade, diante de, tamanha realidade, ao nosso redor, essa é a minha maneira, de me expressar, com todo o carinho, e compreender, que também, quero você, aqui, no meu ninho de amor, de prazer, pois, desta vida, nada se leva, apenas se deixa as lembranças e a saudade, a saudade de te amar, eternamente, sou assim, feito de amor, por você, apaixonado, louco, enciumado, também, pois, você é a única mulher, em todo o mundo, capaz, de me dar, o mais puro, prazer, e eu te amo, tanto, por isso, te fiz, esta declaração, de amor, para que, entendas, e receba, todo o meu carinho, acompanhada, de milhões, e milhões, de beijinhos, a você, minha doce coelhinha, te amo, tanto, e sempre, te amarei, um, o, o o Obrigado.